Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim e depois de analisar as Adidas Predator League TF e FG, finalmente chegou a hora de conhecer a versão profissional da Control Boot da Adidas. E os parceiros da Adidas Brasil me enviaram um modelo que eu estava mais ansioso para fazer a análise, a Adidas Predator Elite FT, a versão com a clássica língua dobrável. Então bora para o unboxing, conferir essa caixa e principalmente a chuteira. E lembrando que após a análise, se você quiser comprar um modelo ou qualquer outra versão da Predator, eu vou deixar links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Apesar de ser a versão profissional, a versão mais cara da Predator dessa nova geração, a caixa do modelo mudou, não é mais aquela caixa estojo, é uma caixa toda preta, com o nome da Predator aqui na parte superior, logo da Adidas em preto também. Então assim, é uma caixa bem mais simples mesmo, bem diferente das gerações anteriores. Então aqui, Predator Elite FT-FG. FT é de Fold Over Tongue, que é língua dobrável. Então ela veio com minha numeração regular, tamanho brasileiro 41, americano 9,5 com 27,5 cm, que é o tamanho que eu peguei nas duas Predator League, na de só site e na de campo. Abrindo a caixa aqui, a caixa padrão mesmo da Adidas, tem cartinha aqui. Oi Vitinho, tudo bem? Este ano a Predator completa 30 anos. 30 anos de muita leveza, precisão, estabilidade e conforto nos pés. E para celebrar este momento, a Adidas lança a Predator 24, a mais leve da linha. Uma homenagem à chuteira que une nostalgia dos anos 90 com o desempenho implacável de hoje. Com as famosas cores preta, branca e vermelha, juntamente com as faixas em amarelo vibrante, a nova Predator mistura o DNA estético da Predator original com o design leve da PredStrike e da Predator 30. Ela possui solado leve control frame 2.0, cabedal hybrid touch 2.0, estabilizadores de borracha e strike skin e colar prime knit. Acredito, nessa versão não tem o prime knit. Elástico e sem costura, que facilita vestir e mantém a chuteira segura no pé. Essa é a versão com língua tradicional. Uma verdadeira obra-prima para os pés, né? Para sentir essa leveza no pé, separamos um especialmente para você. Esperamos que goste. Muito obrigado, Adidas Brasil! Continuando aqui, tem o folhetinho tradicional da Adidas. A seda com o Predator East 1994, que foi o ano da primeira Predator de todas, que eu tenho aqui na coleção, inclusive. E temos aqui a Predator Elite. A língua está aqui dentro. Daqui a pouco eu mostro em detalhes para vocês. O solado ficou bem bonito também, o solado diferente. Curioso para ver esse Hybrid Touch 2.0. Aqui o outro pé. E apesar da caixa ter ficado um pouquinho mais simples, ela continua vindo aqui com a bag. Dessa vez, preta com os detalhes. Esse vermelho que puxa mais para um laranja mesmo. Então é um bag tradicional que dá a Predator. Então temos aqui a Predator Elite FT, com a clássica língua cobrindo os cadastros. Para quem é fã da linha, assim como eu, que usou as versões clássicas, queria muito o retorno dessa língua. Então a Predator, a Adidas lançou a Predator em três versões. Tem essa versão com a língua, a versão de cano baixo com língua tradicional e a versão sem cadastros, a laceless clássica já, né? Que está no mercado desde 2018. Então aqui nós encontramos um modelo com esse esquema de cores que remete à versão clássica. Preto, com detalhes em branco. Esse tom de vermelho que puxa mesmo um pouquinho mais para o laranja. E os detalhes fluorescentes, que nas versões clássicas geralmente eram aplicados em branco, como o logo da Adidas, aqui na língua. Peguei minha Power Swerve customizada aqui, uma Predator Power Swerve Absolion que eu customizei com o solado de Predator 18, com boost. Só para vocês terem uma ideia da tonalidade. Aqui é o vermelho clássico, é um vermelho bem mais escuro mesmo. E aqui o vermelho novo da Predator que ele puxa mesmo mais para um laranja. Então aqui dá para ter uma ideia que ela é inspirada, mas a cor aqui é bem diferente. É uma tonalidade bem mais viva, bem mais fluorescente. E como eu falei aqui no logo também, aqui é um fluorescente e aqui antigamente a Adidas utilizava o branco. Eu prefiro esse esquema de cores aqui, mas não dá para falar que essa chuteira ficou feia. Ficou sensacional também. Então o visual dela realmente remete às versões clássicas, às zonas emborrachadas aqui, o Strike Skin, lembra muito da Predator Mania. As listras aqui remetem diretamente à Accelerator. Então é uma chuteira que é muito moderna, mas ao mesmo tempo ela lembra, ela pega aqui o DNA das versões mais clássicas da Predator. E isso me ganhou demais, eu realmente gostei muito do visual do modelo. Passando para a estrutura da nova Predator, ela conta com o novo cabedal Hybrid Touch 2.0. Lembrando que a Hybrid Touch é uma tecnologia que foi introduzida pela primeira vez na Predator LZ 1 de 2012. Então é uma tecnologia antiga já, popular na Adidas. Claro que a marca fez algumas alterações ao longo dos anos, mas essa é a primeira vez que o Hybrid Touch é oficialmente atualizado. E diferente das outras versões que eu já testei, eu tenho alguns pares aqui de Predator LZ, tanto remake como versão original. O Hybrid Touch já foi utilizado na F50, na Nitro Charge. Esse aqui tem uma aplicação totalmente diferente. Ele tem um toque muito macio mesmo, extremamente macio, muito maleável. O que já me impressionou, ele não tem aquele toque plástico que geralmente uma microfibra apresenta. E pelo menos nesse par, esse toque é muito mais parecido com o Nobook, por exemplo. Tem a camurça e o Nobook. O Nobook é aquele material mais lisinho, a camurça é que tem os pelinhos. Então ele realmente lembra o toque de um Nobook. É um material com um toque muito suave. E eu fiquei impressionado. Pelo menos inicialmente aqui, o toque é excelente mesmo. Nada de toque plástico. Muito macio. A impressão que eu tenho é que ele ficou mais fino do que a geração anterior. E aqui, ele também conta com a tecnologia Strike Skin, que é essa nova aplicação emborrachada aqui da Predator. Quem viu as análises, os testes da Precision.1 TF, que eu fiz análise no ano passado, lembra que eu elogiei bastante as zonas emborrachadas dela. Que apesar de serem aquela borracha em alto relevo, como tradicionalmente é aplicada na Predator, ela não apresentava o problema de durabilidade que algumas gerações anteriores, como a Mutator ou a Freak, apresentaram. Que rapidamente a borracha desgastava. E essa aplicação aqui ficou muito mais parecida com essa da Precision.1. Então eu acredito que a durabilidade da Strike Skin seja muito maior. Passando a mão aqui, você sente o grip excelente. Em contato com a mão aqui já é muito bom. Então em contato com a bola você vai ter de fato um grip eficiente aqui. Essa borracha realmente garante uma aderência maior em contato com a bola. E diferente de outras gerações, ela fica concentrada apenas na parte interna do pé, que é onde você vai ter de fato mais contato com a bola. Não existe a borracha no lado externo do pé. Então isso já aconteceu em gerações mais clássicas da Predator. Mas pelo menos por enquanto aqui eu gostei muito dessa combinação. A Strike Skin não atrapalha em absolutamente nada a maciez do cabedal. E como eu falei, a maciez do Hybrid Touch 2.0 é muito melhor do que o tradicional Hybrid Touch, que era utilizado desde 2012. Ainda farei uma avaliação mais completa no teste em campo, obviamente, mas a primeira impressão muito boa. Veremos daqui a pouco com ela nos pés como que vai ficar o conforto. O modelo conta com um contraforte bem mais maleável, que como vocês estão vendo, já que o contraforte dessa vez ele é acoplado ao solado, então fica esse contraforte externo do solado Control Frame 2.0 também. Então é uma combinação bem clássica mesmo da Predator. As versões antigas, as clássicas eram assim, com contraforte externo. A marca já vinha utilizando isso há alguns anos na linha também, então aqui manteve, mas com o contraforte aqui com o calcanhar bem mais maleável, que eu acredito que vai melhorar bastante o conforto e evitar bolhas ou pontos de pressão nessa área. Agora eu entendi. Mesmo contando com a língua tradicional, esse colar aqui também é feito em Prime Knit. Então o knit da Agidas é utilizado aqui em torno do colar. É uma construção um pouquinho diferente. Ele vai fazer só o acabamento aqui em torno do turnuzelo, não vai ser aquele knit compressivo das versões laceless, por exemplo. A língua conta com o mesmo Hybrid Touch do cabedal e dessa vez a língua também tem texturas emborrachadas. Então já que ela cobre, já que ela pode cobrir parte das texturas aqui com o elástico, principalmente que você vai passar aqui por baixo com o solado, a língua também conta com as mesmas Strike Skin aqui. Então se você bater na bola um pouco mais para cima, aqui no peito do pé onde a língua vai ficar, você também vai ter essa aderência aqui em contato com a bola. A parte de baixo dela aqui tem um 30 bordado em referência aos 30 anos da Predator e mesmo sendo feita dessa microfibra, ela tem uma aparência aqui que remete, parece bastante com o couro natural. O acabamento interno do modelo segue o padrão das chuteiras da Adidas. É um material textil que simula o toque da camussa. Tem alguns pontinhos aqui, eu achei que poderia ser alguma tecnologia de grip, mas acho que é um silk simples mesmo. Bastante acolchoado, então eu espero que entregue bastante conforto. E temos uma atualização aqui na palmilha, que eu gostei bastante. A palmilha é feita em EVA, seguindo o padrão das gerações anteriores, é uma palmilha de boa qualidade, mas o que mais chamou minha atenção aqui foi o grip dessa palmilha. Ela tem um revestimento têxtil aqui, não sei se é um revestimento ou se é esse silk, mas ela está bem mais áspera do que as gerações anteriores, que tinham aquela palmilha com um toque um pouco mais aveludado. Então se a versão sem cadarço tiver essa mesma palmilha aqui, vai ser um ponto positivo. Na versão com cadarço, ajuda, mas não é essencial. Mas gostei desse novo grip também, veremos em campo. Passando para o solado, temos aqui a Control Frame 2.0, não sei se vocês vão conseguir ver, mas está escrito aqui no Contraforte. Então como já expliquei, o Contraforte é acoplado ao solado aqui, garantindo a estabilidade e proteção nessa área. E a configuração de travas mudou um pouquinho em relação às duas últimas gerações. Então aqui nós encontramos travas triangulares, mas com uma ponta um pouco mais arredondada, uma placa de estabilidade aqui no médio pé, que me agrada bastante. Então é um solado bem mais rígido mesmo, como vocês estão vendo. Não é um solado tão responsivo quanto das Speed Boots da marca, mas é um solado que vai garantir uma estabilidade maior aqui. Curioso também para levar esse modelo para campo, fazer os testes, porque é uma configuração de travas um pouquinho diferente, mas acredito que no fim das contas ela vai ficar entre uma trava chevron e uma trava cônica. Vai garantir uma boa tração, uma boa mobilidade, mas também uma boa estabilidade. E como vocês sabem, eu já falei em outras análises, esse tipo de solado é muito bonito inicialmente, mas infelizmente não é muito funcional. Então à medida que eu for utilizando, esse acabamento pode descascar e vai ficando um pouco mais opaco. Pelo menos inicialmente, solado belíssimo, com o nome da linha aqui. Com o tamanho brasileiro 41, a Predator Elite FT pesa 226 gramas. A Predator Accuracy .1 MIDI, com a mesma numeração, pesava 257 gramas. Comparado à geração anterior, já é um peso muito melhor, mas se compararmos com algumas versões clássicas, esse peso fica assustador para uma Predator. A Power Swerve, por exemplo, com a mesma numeração, pesa 326 gramas. E dá para ir ainda mais longe, já que a Predator 94, a primeira de todas, pesava mais de 400 gramas com o tamanho 41. O primeiro ponto que me agradou muito foi calçar a Predator Elite FT, já que ela tem uma estrutura muito clássica mesmo. Lembrando as versões mais clássicas da Predator, você não tem nenhuma dificuldade, afinal de contas, é uma língua tradicional. E ter novamente essa sensação de amarrar os cadarros, passar a língua e o cadarros por baixo do solado, sensacional. Nostalgia pura para quem cresceu utilizando essa linha tão icônica. E a primeira sensação que eu tive com ela nos pés foi de muito conforto. Eu gostei muito da manciez e da forma com que o Hybrid Touch 2.0 abraçou meus pés completamente, mas sem causar nenhum ponto de pressão. É uma chuteira que fica justinha, mas ao mesmo tempo muito confortável. Então ela tem o DNA das Predator clássicas, mas com elementos muito mais modernos mesmo. Claro que para quem é mais purista e gosta da linha assim como eu, que sou um colecionador de Predator, claro que eu gostaria de ver um cabedal em couro de canguru, mas a Adidas não tem utilizado mais esse material. E pelo menos inicialmente eu gostei muito do que eu vi do Hybrid Touch 2.0, que é melhor do que o Hybrid Touch da geração anterior, que já era muito bom. Então a sensação que eu tenho é que ele vai garantir uma sensibilidade ao toque na bola ainda maior em campo. E veremos depois de um período de uso, um período de quebra, se esse material vai ficar ainda mais macio e confortável. Lembrando que por ser uma microfibra, ele não vai lancear, ele não vai pegar o formato do seu pé, mas ele pode ficar mais macio e maleável. Em relação aos outros pontos, como o solado e o grip em contato com a bola, eu vou avaliar no teste em campo. Mas pelo menos em relação ao ajuste, eu gostei muito. Ajuste e conforto. Esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Como vocês sabem, a minha numeração regular é o tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Adidas. E o ajuste ficou realmente perfeito. Nenhuma sobra, nenhum ponto de pressão. Conforto total. Então caso você tenha interesse em comprar o modelo, recomendo numeração regular. E essa recomendação vale para qualquer formato de pé. Por ter essa estrutura, eu acredito que a Predator vai transitar muito bem para quem tem um pé fino, médio ou até mesmo um pé mais largo. A Adidas Predator Elite FT-FG chegou ao mercado custando R$ 2.599,99. Se eu não me engano, é uma das chuteiras mais caras vendidas no Brasil atualmente. Como vocês sabem, eu vou falar melhor sobre preço e custo-benefício no teste em campo. Mas realmente o preço é muito salgado. A primeira impressão foi excelente. Eu gostei muito da nova textura emborrachada do Hybrid Touch 2.0. Gostei muito do retorno desse visual clássico. Acredito que esse solado vai garantir uma tração excelente em campo. É muito leve mesmo para uma Predator nesse formato mais clássico mesmo. É levíssima, mais leve que eu utilizei até hoje. Tem tudo para ser uma chuteira espetacular em campo. Acredito que eu não vou me decepcionar após os testes. Mas infelizmente esse é um preço que é praticamente inalcançável para a maioria da população. Então para quem gosta do modelo mesmo, vai ficar com o gostinho de querer usar. É uma pena, eu fico muito triste com isso. Por isso eu gostaria tanto de ver a Predator League com a língua tradicional, já que seria um modelo um pouco mais acessível. E para quem realmente gosta e tem essa nostalgia, conseguiria comprar uma chuteira um pouco mais barata, já que ela custa R$ 549,99 atualmente. Então infelizmente esse é o principal ponto negativo que eu vi até agora. Mas eu ainda vou falar melhor sobre preço, custo-benefício e todos os pontos dela após o teste em campo, que eu pretendo começar em breve. Pelo menos por enquanto, fantástica. Tem tudo para estar entre as melhores de 2024. O que você achou dessa análise inicial da Adidas Predator Elite FT? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. E se você tem alguma dúvida sobre ela, envia as dúvidas aqui nos comentários também. Gostaria de agradecer aos parceiros da Adidas Brasil pelo envio do material e principalmente por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camisas Chuteiras. Muito obrigado. Se gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve.